Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Essa é a melhor opção Alô? É ela Olá, Harley Oi, tudo bem? O que faz na minha casa? Ah, eu vim fazer hoje aqui o... O meu programa? O seu... Programa? Ah, Harley, como assim o seu programa? Mas é o meu trabalho, né? Quer vir aqui? Ah, quer saber? Entra aí, Harley, vai! Entra aí, Harley! Tá bom, olha, eu não ia na consulta hoje O que você tá fazendo na minha casa? Ah, hoje a consulta é na casa da pessoa, né? Vamos fazer coisas feias com ela Ah, cala a boca! É o que, Harley? Hoje eu vou fazer a consulta na casa das pessoas Ah, como eu faltei lá no hospital Você resolveu vir na minha casa? Sim, sim, claro Que saco! Tu é um pé no saco mesmo, hein, Harley? Como assim? Você é um pé no saco mesmo, hein, Harley? Por que você tá fazendo isso? Ué, porque eu não iria na consulta hoje E você veio até a minha casa Mas o meu chefe pediu pra mim eu ter que voar com você E eu acho que nós devemos matá-la Você tá tudo bem? Mas como você tá? Eu já sabia que você vai querer fazer a consulta aqui mesmo? Como é que é? Sim, pode ser aqui mesmo Então vem aqui Vem aqui Olha, essa aqui é a minha humilde residência É a Coringa Casa É, gostou? Gostei Joker House, beleza Você pode sentar aqui nesse sofá Tá bom Longe de mim não, né, Harley? Aqui, ó Aqui Tem que ser aqui mesmo Aqui, ó Tá, tá, vai, senta aí Olha só, Harley Como tá a sua vida? E faz logo essa consulta Que eu tenho muitas mirabolantes coisas para me fazer hoje Então tá bom Mas fala como você tá Você tá bem? Se tem algum problema? Então, eu me sinto melhor do que nunca Me fala mais um pouco Ontem eu invadi um banco com os capangas otários E nós fizemos todo um golpe E no final, eu matei todos eles E o dinheiro ficou todo pra mim Mas, não, calma aí Mas você foi roubar um banco Mas pra quê? Não precisa roubar um banco Depois eu taquei fogo em todo o dinheiro É muito errado fazer isso Ah, é mesmo? Sim O que que é certo e o que que é errado, então? Porque pra mim é tudo relativo Eu não acho que nada seja certo E nada seja errado Pra mim tudo depende do ponto de vista Pra mim tudo depende do ponto de vista, Alequina Depende da sua ideia de certo ou errado E a minha ideia de certo ou errado É diferente da dos outros Isso não me transforma em... Em um maluco Calma, mas você quer separar Diferente do errado O certo é você ajudar os outros também Que é o certo E o real é você pegar as coisas aqui Não, é assim Isso parece muito... Isso parece muito solitário pra mim E eu sinto que eu devo fazer mais Não, não faz nada de errado Vamos fazer a coisa certa e ajudar os outros Tu já tentou mandar esse papinho na minha cabeça, oh Harley? Ah, doutora, mas olha só Eu tô com um arsenal totalmente novo aqui E não vai ser você Que vai me fazer me transformar em uma pessoa boa Não, não Não faz isso não Tira o céu, pelo amor de Deus Eu não vou matar você Eu gosto de você Por incrível que pareça Você é uma das únicas pessoas que eu gosto Desde a morte da minha mãe O mundo é cruel E eu vou me vingar dele Não, mas calma aí Se você gosta de mim Não precisa ficar nervoso Você é minha bitch o que? Tá mais calmo agora? Eu sempre estive muito calmo, Harley Mas tem que ficar mais calminho Ficar mais tranquilo Tá, olha só Em que universidade de psiquiatria Você se formou mesmo, hein? Ah, psiquiatria do... Do Park Summer Ah, sim Do Park Summer Eu não conheço a sua universidade Mas de qualquer forma Eu acho que você deveria Ser igual a mim Entende, Harley? Nós dois Coringa E a Arlequina E a Arlequina A gente podia fazer coisas extraordinárias E eu sei que você gosta de mim também Eu sinto no seu olhar lindo Minha pituquinha Tá, mas como que eu vou me tornar Ser igual a você? Ué? Você tem que querer primeiro Mas eu gosto de você Tá bom Você é muito lindo Então vamos... Obrigado, Arlequina Só que eu gosto de fazer muita coisa maldosa Você é uma pessoa do bem, né? Sim Essa sua inocência Essa sua carência Eu acho tão lindo Eu gosto muito de você Você é muito lindo E você também é muito linda, Arlequina Você podia ser minha Posso sim Como? Ué? Eu vou andar junto com você Mas você acabou de dizer que Eu faço muitas coisas erradas Sim, mas eu vou te ajudar Você não fazer muita coisa errada Não Eu quero que Nós dois Façamos coisas erradas Juntos Olha só meu arsenal Olha só, Arlequina Eu estou cada vez melhor Olha só quantos tipos de armas Essa daqui É de titânio Essa daqui É de ferro Essa daqui É de diamante Essa daqui É de pedra E tem várias outras E olha só o meu traje antigo E olha só Como eu estou Com a minha maquiagem nova Eu estou melhorando, Arlequina Nós estamos mudando E isso faz parte da evolução humana Eu já tenho a minha base Já Já estou prestes a acabar com aquele morcego E olha só o arsenal de armas Que eu tenho Cuidado Cuidado Calma, não faz isso não Meu amor de Deus Porque a graça da vida Está nas perversidades Não está não Está sim, Arlequina Está não Você nunca vai conseguir mudar a minha ideia de certo ou errado Você pode ser a melhor psicóloga do mundo Então eu faço um convite a você Que tipo de convite? Você quer se tornar Minha A minha Arlequina Ah, isso sim Eu só aceito Quer? Sim Então vamos ao salão de experiências de Arca Onde que é isso? Venha comigo Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah